Estamos aqui na Fian, eu estou no stand de Roraima, do governo de Roraima. Estou aqui com o representante, o senhor? Eduardo O. Estreixa, secretário de Estado de Assuntos Internacionais do governo de Roraima. Muito bem. Essa é uma feira em Manaus, uma cidade que respira dia e noite comércio exterior. E o senhor é o secretário de Assuntos Internacionais. Como está o comércio exterior em Roraima? Como estão as relações de Roraima com outros países e outros estados do Brasil hoje? Primeiro bem, como nós temos nas nossas fronteiras a Venezuela e a Guiana como parceiros do Estado de Roraima, nós trabalhamos principalmente focados a esses dois países. Nós estamos desenvolvendo relações de comércio, relações sociais de integração com a Venezuela já há bastante tempo. Com a Guiana já começamos desde a década passada. Com a Venezuela, nós estamos agora trabalhando num plano de expansão agrícola, onde estaremos plantando vários tipos de grãos com insumos venezuelanos para que, em parceria, nós possamos atingir outros mercados. Ah, entendi. Certo? Para o investidor do sul do país ou de qualquer parte do país que queira começar um negócio e exportar para a Venezuela, para o Caribe, Roraima seria uma ponta de lança ali? O que pode ser interessante nesse sentido? Com a conquista do nosso governador em trazer as terras do Estado definitivamente para o Estado, porque o Estado de Roraima não possuía suas terras, certo? Isso já estava em mãos da União. Então, ano passado, perdão, em 2009, nós conseguimos passar as terras definitivamente para o Estado. E estamos georreferenciando as nossas glebas para que essas glebas possam ser tituladas e o investidor tenha garantia naquilo que esteja investido. Entendi. Então, seria muito bom que investidores de outra parte, de outras partes do país, possam vir conhecer Roraima, verificar que nós temos um bom solo, que nós estamos acima da linha do Equador, e, por isso, a nossa safra é inversa à safra do país. Enquanto o resto do país está plantando, nós estamos colhendo, de acordo com a safra americana, e que o valor dessa comodidade vai estar em alta na bolsa. Entendi. E um outro fator é fundamental. A nossa incidência de luminosidade é uma das maiores do país. Então, nós tiramos três safras ao ano de grãos. Entendi. Qual a menor maneira de um empresário conhecer Roraima, acessar o Estado e começar a fazer negócios? Olha, nós temos a nossa página na web, www.roraima.gov.br, onde ele vai ter todas as informações. E eu vou deixar aqui com vocês também o nosso e-mail para qualquer informação que este empresário queira ter de Roraima. Ok. E nós estaremos à disposição 24 horas por dia para dar qualquer tipo de informação que este empresário queira ter. Ok. E a vocação, então, de Roraima é o agrobusiness? Ou tem mais alguma indústria que a gente possa estar comentando hoje? Em toda atividade primária, agronegócio, florestal, fruticultura, tudo isso nós temos possibilidade de desenvolver. Muito bem. E existe incentivo para isso? Existe incentivo. Nós temos a lei 215 do Estado que incentiva todo esse tipo de investimento. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu sei que o senhor está com pressa, vai pegar o voo para ir para Roraima, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais sobre esse Estado tão importante. Vou estar à disposição na hora que os senhores quiserem entrar em contato conosco. Vamos estar abertos para qualquer informação que vocês queiram. Muito obrigado. Tchau.